Você sabia que a BIOS do seu computador é tão importante quanto o Windows? BIOS é a sigla para a expressão que traduzida quer dizer Sistema Integrado de Entrada e Saída. Ela é um firmware, ou seja, um programa bem básico que já vem instalado na placa-mãe de todos os computadores. Ela é tão importante quanto o Windows porque é a responsável de fato por ligar o sistema que está armazenado no seu HD ou SSD. A BIOS também interage diretamente com os componentes do computador e é lá, por exemplo, onde você vai conseguir mexer em alguns detalhes mais técnicos da máquina, como configurar a velocidade das suas memórias RAM ou fazer overclock do processador de um jeito mais eficiente. E aí?